Evangelho de Lucas no capítulo de número 5 e o versículo de número 1 ao 11 O Senhor está dizendo a você, pra você não desistir Tá cansado, sem forças? Respira fundo aí e diga eu vou continuar assim mesmo, mesmo cansado A palavra do Senhor, ela te renova Se você quiser ler e acompanhar, capítulo 5 do Evangelho de Lucas Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu a beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos, lancem as redes para pesca Simão respondeu Eu imagino que nesse momento Simão deu uma respirada assim Mestre Nós nos esforçamos a noite inteira E não pegamos nada Mas, porque és tu quem estás dizendo isso Vou lançar as redes Quando o fizeram Pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a se rasgar Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco Para que viessem a ajudá-los E eles vieram E encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus E disse Afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Jesus Como está o teu coração no dia de hoje? Como você se sente em relação às tuas forças? O que você tem dito para Deus? Qual a história que você tem contado para Ele? Eu vou aqui meditando na palavra de Deus E eu quero que você já vá se preparando aí Após ouvir essa palavra para nós estarmos orando Muitos irmãos já estão aqui no canal Rádio Novas de Paz ao Vivo no Youtube Deixando o seu pedido de oração E eu quero que você deixe o seu também Porque logo após nós vamos orar Mas eu pergunto Não para que você me responda nessa live Não para que você fale em voz alta Para alguém escutar do seu lado Mas eu pergunto Faço essa pergunta para que você se examine Como estão as tuas forças? Hoje você se acordou como? Você se acordou com disposição? Você se acordou animado? Motivado? Ou você está desanimado? Está se sentindo um fracassado? Olha, meu amado e minha amada A palavra de Deus ela me diz Lá em Isaías no capítulo 40 Versículo 29 E a palavra de Deus Ela serve para o que crer E ela diz assim Dá força alcançada Ou Ele dá força alcançada E Ele multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Então já vai recebendo aí Força do céu Onde você estiver Não importa como você se levantou Da sua cama no dia de hoje Esta palavra Ela é renovo para a minha vida Ela é renovo de forças Essa palavra nos dá energia E Ele está dizendo assim O próprio Deus está dizendo assim A mim e a você Eu sou Deus Que multiplico As tuas forças Se você está como aquele Que não tem nenhum vigor Essa palavra está exatamente Chegando para você Ele multiplica as forças Daquele que não tem Nenhum vigor E o Senhor faz questão De mostrar exatamente isso Na sua palavra Porque a Bíblia está se tratando De homens que passaram Uma madrugada inteira pescando Imagine você Passar uma madrugada inteira Trabalhando Não é difícil? Você enfermeira que me ouve Você que dá o seu expediente noturno Só Deus e você sabe Como você vai para casa Você policial militar Que passa uma madrugada trabalhando Você sabe como você volta Para casa cansado E demais outras profissões Que me ouvem nesse momento Que dão expediente Durante a madrugada Você que trabalha Numa farmácia 24 horas Você volta Acabado Sem forças Você é crente Que passa uma madrugada Na presença de Deus Você volta espiritualmente Renovado Não é? Numa vigília Como é bom ir para uma vigília A gente ora Eu gosto muito de vigílias E de fazer vigília Com a minha família A gente se reúne lá no sítio Pega o violão Louva É uma hora de louvor Depois uma hora de oração É tão bom ver o sol nascer Orando Clamando ao Senhor Pedindo a Deus Livramento e benção Eita que maravilha Mas quando dá 5 horas da manhã Que a gente Como é que ele munguzar Minha irmã A gente fica riado Eita Deus Mas é bom demais Pois bem Uma madrugada inteira Trabalhando Imagina esses homens Se esforçando a noite inteira Joga a rede ali Puxa a rede Só vem Lixo Sargaço Joga a rede do outro lado Não vem nada Joga a rede mais ali Eu acho que ali tem agora Eu estou sentindo Que ali tem peixe Vamos jogar a rede ali Puxa Não tem E quando a gente Meu amado Minha amada Se dedica a fazer algo Se esforça Gasta as nossas energias A gente quer um resultado Não é? Se a gente planta A gente quer colher Se a gente pesca A gente quer peixe Se a gente trabalha A gente quer ganhar O nosso salário Mas imagine você Passar uma madrugada inteira E não ver resultado algum E olha que eu estou falando Aqui de homens Que eram experientes Que tinham capacidade Para Pescar Afinal eles eram pescadores Eles conheciam Como se Buscava peixe ali As estratégias da pescaria Melhor dizer E era assim Que eles se sustentavam Eles comiam Da pesca Comiam peixe Vendiam peixe Para comer E aqui está Aqui a palavra de Deus Me conta Sobre homens Que estavam agora Esgotados Usaram as estratégias Que eles tinham Usaram o conhecimento Que eles tinham de pesca Mas o resultado Continuou O mesmo E aí o que é que eles fizeram? Eles desceram do barco Eles desceram do barco E agora estavam lavando As suas redes Isso me mostra E me fala sobre algo Muito Importante Que chama a minha atenção Isso fala da esperança Quando ela vai embora Isso fala Do sentimento De derrota Quando a gente Absorve ele Para a gente E eu imagino A tristeza Daqueles pescadores Naquela noite A Bíblia me conta Que eles agora Estavam lavando As redes Ou seja Não tem mais jeito É melhor voltar Para casa E desistir Meu amado Minha amada Lavar as redes Significa Jogar fora Aquilo que Jesus Nos dá Para a gente Vencer As redes Eu ilustro agora Na nossa caminhada Espiritual As redes São as ferramentas Que Deus Ele nos dá Para que o nosso Milagre Possa acontecer É a oração É o jejum É a meditação Da palavra de Deus É a adoração Só que tem hora Que a gente Desiste E a gente Agora lava As nossas redes Ou seja A gente Despreza Essas ferramentas A gente Diz assim Não tem jeito Mais Porque eu Já fiz De tudo Certa vez Na minha vida Num Num tempo Específico Eu disse Eu não vou mais Nem orar por isso Porque não tem jeito Eu lavei a rede Por quê? Porque eu já havia lançado Tanto a rede E eu estava cansada E eu disse Eu não vou mais usar A minha ferramenta Que Deus me deu Nessa área Porque eu não acredito mais Misericórdia Diga assim Misericórdia Misericórdia Se você desistiu De orar Por alguém Se você olha Para a situação E parece que é Tão difícil Diga assim Senhor Tenha misericórdia De mim Eu não vou Lavar as redes Eu não vou Desistir de orar Eu não vou Desistir de jejuar Por ele Por ela Eu não vou Desistir de orar De adorar Ei Não lave As suas redes Não desista Daquilo Que você Acredita E que Deus Acredita Mais do que você Se pra você Essa pescaria Terminou Deixa eu dizer uma coisa Pra Deus Ainda não Não terminou Para Deus E a palavra de Deus Vai me mostrar aqui O que foi que Jesus fez Aleluia 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 Você está cansado Você está cansado Jesus vai chegar Para renovar As tuas forças Quem sabe Hoje ele está Apenas te observando Como ele fez Com aqueles pescadores Jesus ele observa Os pescadores E eu acho interessante Que ele enxerga O problema Mas ele enxerga Também a solução Ei amado Talvez você esteja Só enxergando O problema A solução Você não consegue Enxergar Porque você Não tem poderes Sobrenaturais Mas creia no Deus Que enxerga A solução Você está entendendo O que essa palavra Está dizendo a você No dia de hoje Que você precisa Crer no Deus Que está enxergando Já a solução Para esse problema E que ele não vai Te deixar nessa pescaria Sozinho Ele não vai te deixar Lavar as redes E voltar para casa Sozinho Ele está olhando Para você E ele conhece O teu passo Ele conhece O teu falar Ele conhece O teu adir Ele conhece O teu levantar Ele conhece O teu deitar Ele conhece O teu falar E ele já enxergou A solução Lá na frente Talvez ele não vai Te dizer agora Qual seja a solução Desse problema Mas eu posso afirmar Que Deus Ele já tem a solução Para esse problema Então descansa Mulher Descansa Filha Descansa Filho Deus Ele já tem A solução Para este problema Jesus estava aqui Olhando para os discípulos Que haviam desistido Da pescaria Ele apenas Estava observando Até agora Mas ele já tinha A solução Para o problema Aleluia 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 Eu observo que Jesus Agora ele entra no barco E ele dá uma ordem Escuta 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 essa palavra Em nome de Jesus O Senhor Ele deu Uma ordem Para os seus discípulos Já era dia A madrugada A madrugada Já tinha passado O dia Já tinha chegado Os discípulos Já estavam Querendo voltar Para casa O cansaço Era evidente O corpo Estava pedindo Banho e cama Mas a ordem De Jesus Ela Sobrepõe Tudo isso A ordem De Jesus Está acima Do que você Pensa E do que você Quer Você foi Chamado Para você Fazer o que Deus quer E não o que Você quer Você foi Chamado Não foi Para o Conforto E eu gosto Sempre de Lembrar disso Quando eu Quero descansar Eu não Fui chamada Para viver Uma vida Confortável Nesta terra O meu Lugar de Descanso Não é aqui Haverá alguns Momentos Em que eu Vou precisar Voltar para o Barco Quando meu Corpo Pedir cama Haverá alguns Momentos Que eu Vou precisar Voltar Para o Barco Mesmo Quando as Redes Estiverem Lavadinhas E eu Estiver Caminhando Para minha Casa Para tomar Um banho E dormir Aí Jesus Diz Não 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 É tempo Agora Não Volta Volta Para o Barco Deixa Eu Trabalhar Ah Jesus Mas eu Entendo De pesca Eu vi Que o Mar Hoje Não Está Para peixe Não 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 Vai E volta Provérbios 3 e 5 No Desconfie no Senhor De todo o seu coração E não te estribes Ou não se apoie Em seu próprio Entendimento Meu amado Eu vejo que Jesus Diz aqui Olha Lançai as redes Quando Jesus Diz lançar as redes Ou seja Ele está dizendo Vai lá de novo Ele não disse Em momento nenhum Que as redes Iriam se encher de peixe Ele não disse Como o milagre Ia acontecer Porque Jesus Não precisa dizer Para mim O que ele vai fazer Do jeito que ele vai fazer E nem o resultado Das coisas Jesus Ele não me dá Não tem obrigação De me dar satisfações Se Jesus Quiser explicar Ele explica Mas eu observo Que na maioria Das vezes A forma que Jesus Trabalha Ele não fica Dando satisfação Para os seus filhos Ele precisa Apenas Dar a ordem E eu preciso Apenas confiar Nessa ordem Olha E pense num negócio Que eu fico irritada É quando Eu preciso Explicar demais Para as minhas filhas Não que eu Seja intolerante E não goste De explicar as coisas Mas tem coisas Mas tem coisas Que não se explicam Filha Você tem que obedecer Por que mamãe? Por que filha A palavra de Deus Nos orienta? Por que ela fala Sobre Os filhos obedientes Que eles terão Vida prolongada Que eles são Abençoados por Deus Mas por que mamãe? Isso aqui tem que ser assim Por que eu não posso Por que eu não posso usar Esse tipo de roupa Filha Por que é assim Por que é desse jeito E a Bíblia fala Aí quando você olha Tá lá Fazendo de novo Por que que eu não posso Ir pra esse lugar? Filha Eu já expliquei Por que? Eita Deus Só quem é mãe de adolescente Sabe né? Por que? Por que? Por que? Tem hora que eu digo assim Filha Você confia em mamãe Apenas acredita em mim Tem negócio com celular Que a gente hoje Tá aprendendo Como o celular É prejudicial Antigamente Quando por exemplo Há 13 anos atrás Que Clarinha era pequenininha Todo mundo achava Que criança mexendo Em celular Ou seja Que era a coisa Mais linda do mundo Porque era uma criança Que estava adaptada A tecnologia Estava evoluindo Eu achava lindo Maravilhoso Quando Clarinha pegava o celular Desbloqueava E entrava no Youtube E colocava os videozinhos Que ela gostava Com um ano Eu dizia Meu Deus A minha filha é um fenômeno Hoje Existem as recomendações De estudiosos Das organizações de saúde Pra não dar telas Às crianças Até os dois anos de idade Porque isso causa Problemas gravíssimos No cérebro da criança Na visão da criança Cria compulsões Enfim E a gente tenta Explicar isso Para os filhos Da gente Hoje E quem é mãe Quem é pai Sabe Sabe da desgraça Que é esse celular A criança fica irritada A criança fica viciada A criança não quer brincar A criança não quer sair de casa A criança não quer fazer mais nada Só quer ficar Nessa desgraça Desse celular Não perdoe a palavra Mas é porque A gente sabe Que é uma desgraça mesmo Mas a gente tem que explicar E explicar A gente não consegue explicar Tanto que eles Querem de explicação E tem hora que eu faço Filha Me dá aqui o celular Deixa eu guardar esse negócio Por que mamãe? Por que? Faz mal a você Mãe Mas não é assim É tanta justificativa Aí tem hora que você Precisa dizer apenas Filha Confia Que eu estou fazendo O melhor para você Você está entendendo Que agora Se Deus parasse E te desse um milhão De explicações Você não conseguiria absorver? Deus está dizendo Apenas assim Filho Confia Eu estou tomando Isso de você agora Só confia Que é o melhor Deus está dizendo Eu estou tirando Isso da tua vida E se eu sentasse Com você E te explicasse Você talvez Não entenderia Absolutamente nada Isso iria te deixar Mais confuso Então apenas Confia E descansa Quem sabe Deus tirou algo Da tua vida Confia Confia Que é para o teu bem É livramento Quem sabe Deus também colocou Algo na tua vida Uma aprovação Uma dificuldade Eita que luta Eita que prova Deus está dizendo Apenas confia Confia Deus não parou Jesus não parou Ali com os discípulos Para explicar Quantos peixes Viriam na rede Como seria Se viria peixe Ou não viria Ele apenas disse Lance A rede Lance A rede Aí Simão Pedro Aqui No versículo De número 5 Ele diz Ok Senhor Eu confio Porque é o Senhor Que está falando Ah Senhor Me dá esse coração Me dá esse coração Disposto a obedecer Jesus Sob a tua palavra Lançarei a rede Pedro está dizendo Pedro está dizendo aqui Olha Eu sou um mestre Da pescaria Eu sou fera Eu sei onde tem peixe Eu sei o melhor horário De pescar Eu sei onde é que tem E deu errado Chegou Jesus e disse Mas Jesus sabe mais do que eu Aleluia Às vezes o que falta Para a gente é isso Humildade E obediência Ao Senhor Como Aconteceu com Namã Lembra Namã Vai lá E mergulha Lá no rio Lá no Jordão Algo simples Mas teve um momento Que ele Poxa Lá na minha terra Tem tanto rio Tanto rio bom Eu vou ter que mergulhar No Jordão Rio sujo Nós precisamos Quebrar o nosso orgulho E aprender A obedecer O que Jesus nos diz Pedro baixou a cabeça Ali imagino Dizendo Poxa Foi uma madrugada Pescando Não foi Uma horinha Mas se é Jesus Que está falando Eu vou obedecer Você vai precisar Vencer o seu cansaço Você vai precisar Vencer esse desano Você vai precisar Vencer aí Essa vontade De ficar quieto No seu canto E não ver ninguém Você vai precisar Vencer Essas tuas desculpas Esfarrapadas Quanto tempo Você está aí Ocioso Não se envolve Nas atividades espirituais Não se envolve Na obra de Deus Porque você diz assim Eu já fiz tanto Mas eu já estou cansado Olha Deus Falando contigo Nessa manhã Dizendo assim Venha ser Essas desculpas Esfarrapadas E volte Para o barco Volte Para o barco Volte Para o barco Ah Senhor Ah Senhor Mas eu até Já lavei a rede Todo mundo sabe Que o meu tempo Já passou Não, 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 não O teu tempo Não passou O teu tempo Não passou Você vai voltar Para o barco E você vai dizer Ok Jesus Eu vou voltar Eu vou voltar A fazer a obra Eu vou voltar Eu vou vencer As minhas desculpas Eu vou vencer As minhas justificativas Eu vou voltar Para o barco Obedeça A palavra De Jesus E aí a palavra De Deus Me conta Quando fizeram Pegaram tal Quantidade de peixes Que as redes Começaram A rasgar-se Então fizeram Sinais Aos seus companheiros No outro barco Para que viessem A ajudá-los Uma história Bastante conhecida Aqui Mas que Sempre que eu prego Sobre esta palavra Todas as vezes Que eu prego Chega uma mensagem Nova no meu coração Chega algo novo Chega uma nova Revelação do poder De Deus Da graça De Deus Da força Que Ele me dá E que Ele te dá Para chegarmos Aos resultados Que Ele deseja Vai ter peixe Na tua rede Minha amada Obedece Cumpre o que o Senhor Jesus te diz Obedece Essa voz Do Espírito Santo Lá dentro Te chamando Para mais perto Te chamando Para viver uma vida Cada dia mais distante Do pecado Obedece A voz do Espírito Santo Quebrada Dentro do teu coração Te convidando A se retirar De alguns ambientes Que você sabe Que você precisa De se retirar Mas que você Tem insistido Em estar Obedece A voz do Espírito Santo Aí no teu coração Quando Ele fala Sobre aquela amizade Aquela amizade Que não agrega Aquela amizade Que te corrompe Aquela amizade Que tira O que há de bom Em você Obedece A voz do Espírito Santo E te afasta Em nome de Jesus Obedece A voz do Espírito Santo Que fala No teu coração Quando você está lá Diante do teu aparelho De celular Ou diante de alguma tela Vendo Coisas que não edificam Você Obedece A voz do Espírito Santo E volta para o barco Obedece A ordem divina Obedece 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 E olha que coisa linda Para finalizar essa mensagem Para a gente orar O milagre na vida deles Foi tão grande Que não abençoou Só eles Mas as pessoas Que estavam ao redor E isso é uma coisa Incrível E é algo Que verdadeiramente Acontece Você vai ser Abençoado Quando você Decidir obedecer Voltar para o barco Fazer a vontade de Deus Todos os dias Mas você não vai ser abençoado Sozinho não Porque eu quando eu sou abençoada Eu abençoo as pessoas Que estão ao meu redor Escuta Foi tanto peixe aqui Que a Bíblia diz Que eles encheram O barco deles E quase que o barco afundava Ou seja É prosperidade É transbordamento É a abundância Que transborda Amado Eles tiveram que chamar Vem cá Ajuda a gente Que aqui tem muito peixe Toma peixe para tu também Senão meu barco vai afundar Você sabe o que é isso? É quando você é abençoada Você é mãe Você abençoa Os seus filhos Uma mãe cheia de Deus Ela tem sabedoria Ela tem graça Ela tem um pavio bem longo Ela não se estressa com bobagem É como aquela mulher lá do Provérbios 31 Seus filhos se levantam E diz Olha como minha mãe é uma mulher Bem-aventurada e sábia Meu Deus O que é que os teus filhos Têm dito sobre você, mulher? Está faltando a benção de Deus Sobre a tua vida Se o relatório dele não é muito bom Porque algumas vezes a gente É uma benção na igreja Mas não consegue ser a benção Que a gente é na igreja Dentro de casa Você está entendendo? Não está transbordando Porque não voltou para o barco Não obedeceu a ordem de Jesus Não confiou na palavra de Deus Quando a gente transborda A gente transborda para o nosso marido Para o nosso casamento Você homem Você precisa transbordar E ser uma benção Aí dentro dessa casa Quantos que me ouvem agora Que estão sendo tocados Pelo Espírito Santo Nesses últimos dias O Espírito Santo está falando Fortemente ao seu coração Dizendo assim Não seja maldição Seja benção Se afasta disso Desiste dessa situação Que destrói a tua família Larga esse vício Larga esse relacionamento Extraconjugal Quantos me ouvem agora Que tem sido tocados E Deus está dizendo Eu ainda te dou oportunidade Mas que não tem forças Hoje Deus está falando com você E olha Eu te digo ainda Pode ser a tua oportunidade Que Deus te dá Pode ser a última oportunidade Que Deus te dá De voltar para o barco De voltar para o barco Deus está dizendo Filho Filha Volta O quanto antes Meu amado Minha amada Não desista não Não desista da sua família não Não desista do seu casamento não Não desista Do seu milagre Não desista da sua chamada Você está entendendo? Não lave as suas redes não Deus te deu talentos Deus te deu habilidades Deus te capacita Todos os dias Volte para o barco Obedeça Continue lançando Sua rede amada E insista E insista O Senhor vai te dar estratégia O Senhor vai dizer O Senhor vai falar No tempo certo Confia 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 Só não desiste Confia Só não desiste Tchau, tchau.